Fala, mãe. Filho, lembra quando você era criança e pediu uma coisa que todo mundo queria? Sei. Eu dizia que você não era todo mundo. Aham. Desculpa, mamãe. Agora você é todo mundo. Afinal, todo mundo vai querer comprar um smartphone pra mãe na Claro e ganhar outro, né? No Dia das Mães da Claro, você compra um smartphone com o primeiro 5G do Brasil e leva outro. Todo mundo vai querer. Claro, sua mãe merece o novo. Tchau.